O que a Elisa nos deu, que ideia a gente tenta viabilizar, ou ir atrás, é fazer um marcador de página sobre a nossa academia, com duas frases de efeito. Isso tudo eu vou ver com a editora Boni Júris, Elisa. Com o brasão da academia, o João Carlos vai passar o brasão para nós. Eu não penso em colocar 80 anos de academia, porque dali a um ano ele cai no nosso racismo. Em homenagem aos 80 anos, nós colocamos o símbolo tradicional e vamos ver se viabilizamos o marcador de página. Eu acredito que seja também uma outra forma de divulgar a nossa academia. Então, a ideia da Elisa é muito boa. Peço uma salva de palmas, Elisa. Muito boa. Muito boa. Vai ser o dia 28? Nós marcamos aqui no Palacete dia 27 de novembro. Não é outubro, nós temos ainda a nossa reunião de outubro. Outubro, novembro. Nós temos aqui a nossa festiva, no 27 de novembro. Nós teremos quatro cadeiras patronímicas. É sessão magna e comemorativas, 80 anos de nossa academia. É uma sexta-feira? Não, é uma terça-feira. Terça-feira. Nós temos que sempre nos adaptar ao BRPS. Aqui o BRPS foi a data que conseguimos. Nossa reunião seria amanhã, quarta-feira. Amanhã abre a Bienal. Então, todos os funcionários estão cuidando lá da Bienal. Ela disse, poderá ser um dia antes ou semana que vem. Daí, semana que vem, eu achava muito longe para ver vocês. Então, eu digo, eu quero... Então, marcamos na terça-feira, que todos vocês entenderam bem, né? Quando nós estávamos em Centro de Letras e outras, era aquele dia, terceira, terça-feira do mês, às 15h. Aqui a gente tenta ser a terceira, quarta-feira do mês. Mas, às vezes, a gente dança conforme o belo espaço que eles nos colocam há seis anos. Já estamos aqui, vocês que estão chegando. Nós estamos já há seis anos, muito bem tratados, não temos queixa, né? Todos nós, todos nós bem tratados. Mas a sessão magna vai ser na terça? A sessão magna, numa terça-feira, numa quarta-feira, dia 27. Quarta-feira, 27. Quarta-feira, 27. Normalmente, a gente pede para começar às 18h30, né? Normalmente, a gente vai começar às 19h. Então, os da cadeira patronímica, a gente orienta, mas está aqui o Rubens, está aqui a Vera. O que que acontece? Nós temos que fazer, vocês têm que reverenciar a cadeira patronímica de vocês. Em primeiro lugar, o patrono. Se vocês quiserem falar um pouco daqueles ocupantes da cadeira, vocês falem. Só temos que ser muito breves. Isso tudo eu vou passar para os outros dois. Um é o médico, Paulo Rogério, que está agora em sessão, senão ele estaria aqui conosco, atendendo no consultório. E outro é o nosso procurador, Alberto Veloso. Ele é o neto do... Do Dario Veloso. Do Dario Veloso. E tem muito trabalho. Então, para eles eu vou passar o que nós precisamos, né? Então, para o Rubens e para a Vera, a gente já adianta um pouquinho. Pouquinho, cinco minutos para vocês, não é? Eu tive uma ideia, mas aí o meu presidente de honra aqui concordou que não era possível, mas a minha ideia talvez prolifere. Talvez daqui a 10, 20 anos as novas vão fazer. Eu tinha a ideia de fazer um jogral, Rubens. Vocês quatro, vamos hoje. Vocês quatro. E veja, mas daí nós precisaríamos de ensaio, que você e a Vera, a Vera muito ocupada, você também, mas dificilmente nós conseguiríamos reunir vocês quatro. Mas a ideia que deu foi de... Só fica a ideia dessa presidente aqui, que está sempre nova, sempre renovada, graças a vocês. Hoje mesmo. É incrível. Uma poesia, um poema do... Incrível. Há muitos anos eu não falo de jogral. E ele tem uma litania, litania é uma espécie de oração, né? Alguém fala, vai, bebe, bebe. E eu falei, olha... Aí chamei o solto lá no meu escritório e falei, para fazer a primeira voz e para a segunda. Porque eu estou andando, declamando em voz alta. É a melhor maneira de ir a poesia. Porque na poesia, não tem que eu declamar. É que eu falo em voz alta. E aí, de repente, é ideia. Então, só para vocês saberem, existe a ideia. Não quero ser um desmancha brasileiro. Não, não, você está certíssimo. Praticamente... É que... Essa fórmula que nós usamos até hoje, é aquela que vem da academia francesa ainda. A tradicional. Então, é a tradicional... A academia paranaense. Eu não sei, eu sei. É que nós nunca pensamos nisso antes. Não digo que seja ruim. É uma inovação. Nós nunca pensamos nisso antes. Pode ser perfeitamente mudado. Agora, só que para isso precisa ser uma assembleia especial. Exatamente. Especialmente para isso, porque é uma questão estatutária. Então, tem que fazer uma assembleia... Agora, a verdade, eu não queria modificar. Eu queria modificar. A ideia que ele falou... Eu queria dar um algo mais, assim, uma diversão um pouquinho. Eu achei interessante... Eu achei interessante, sabe o que ele falou agora aqui? É uma reunião virtual... Seria um meio termo sobre isso aí. Por exemplo, tem que falar sobre o patrono e os ocupantes. Então, ele poderia, por exemplo, poderiam, os ingressantes, fazer uma folha de papel com a biografia do... Rápida, aquilo que ele iria falar, num papel. Biografia do patrono, dos ocupantes, coisa e tal. Distribuir para a assembleia no momento do dia da posse, não é? E lá na frente, na bancada lá, apresentar isso que ele falou. Uma poesia do patrono, uma poesia do ocupante fundital. Não precisa ficar fazendo um discurso de 20 minutos sobre o... Ele já entregou aquele escrito. Quer dizer, quem quiser que leia sobre o patrono... E aí, ele lá faz a homenagem ao patrono, lendo a poesia do patrono, ou recitando alguma coisa do patrono. Essa, não é, não é, não é, não é. Aí é um meio termo sobre isso. Eu acredito que vai fazer parte de vocês, quatro dos quatro que estão aqui. Vocês vão ler uma biografia, eu faria o roteiro, uma biografia, algum texto que... Beleza, algum texto de autoria dele e vocês dariam o final de vocês, o que vocês sentem ocupando essa cadeira patronina. Mas quem vai ensinar? Não vamos ensinar. Mas o jogral seria muito divertido, porque eu queria fazer, assim, algo surpreso. Uma das reuniões a gente faz. Uma das reuniões a gente faz um jogral aí, se vocês toparem. Porque eu vou voltar ao Colégio Estadual do Paraná, vocês vão voltar às outras, porque é muito divertido. Há muitos anos eu não vejo, nem participo de jogral. Então, de repente, o Rubens aí, se você puder, coordenar um jogral para mim. Mexer com coisas assim, que envolvem criatividade e liberdade também de criação, nossa, é verdade. Então, é uma beleza. E a nossa academia é feita para esta tarde se improvisa. Lembrem sempre dessa frase, quando vocês forem escrever, não dá para fazer, tirar topless, deitar. Ah, também não, né? Também não. É o bom senso, né? O bom senso. Usar palavrões, a gente não chega tanto, né? Aprender. Eu comecei para o meu filho, quando era criança. Fala um palavrão, digo, não pode. Eu sei todos. Você tem o direito de saber todos. Ela não pode dizer nem o senhor. Não, 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 não. Só uma coisa, a respeito do que ocupou a cadeira ou não, é só uma curiosidade. Eu encontrei o livro e consegui, do Leopoldo... Alguém sabe o que aconteceu? Scherner. Scherner. E nós conhecemos, eu e o Leopoldo Scherner. Aí pesquisei, 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 aí não sei o que eu encontrei. E é uma palavra. E uma dedicatória. Leia a dedicatória para nós. A letra dele é assim, né? É para... Eu não entendo o nome da pessoa. Glaucia, acho que é Glaucia. Para Glaucia, com respeito e admiração, a antologia poética, cordialmente e a assinatura dele, né? Leopoldo Scherner. Uma grande personalidade. É interessante a gente. A cadeira patronimica da Vera. Perdoe, mas eu não conheci a tua Júlia da Costa. A gente só vê rua Júlia da Costa. Professora, primeira poetisa, né? Agora o Leopoldo Scherner. Foi reitor da PUC, muito sério. Foi reitor da PUC. Bom, nós temos aqui dois belos convites. Veja, não só vamos convidar vocês, mas o convite que faz a Boni Júris, que faz o Queiroz, é um poema. É um poema, se vocês permitem. Eu vou ler um, a Tânia vai ler outro. Então, são os dois livros que vão ser lançados, da Helena Colodi, o número 4 e o número 5. Tribunal de Justiça do Paraná, Academia de Letras José de Alencar, Academia Paranaense de Letras, Academia Paranaense de Letras Jurídicas, Legado Talareque de Queiroz, depois falarei sobre esse legado. Editora Boni Júris, apresentam. Giz de Aprendiz, de Autoria, de Álvaro Fosselti. O livro foi editado pela editora Boni Júris e é o 5º volume da coleção Helena Colodi. Será lançado no Tribunal de Justiça no dia 1º de outubro, terça-feira, às 19h. Do mesmo autor do poema, Curitiba não nos poupa, ontem eu tomei sorvete, hoje eu tomo sopa. Então, vejam, ele faz um convite, que todos vocês vão ganhar um convite, e o que nós falamos, vocês vão falar dos quatro cadeiras patronímicas e vocês vão falar um pouco do autor. Então, o convite do Queiroz tem um poema. Então, eu queria uma moção de júbilo para esses dois livros, dois autores, a Tânia já vai ler o segundo, e para o João Carlos Bonac, ele é o ilustrador, poderá falar para nós dos dois livros, João Carlos? Você é ilustrador, tu? Não, só do... Do Giz? Ode para Curitiba. É, Ode para Curitiba. Ode para Curitiba. A Tânia lê para nós, o Ode para Curitiba. Então, teremos no mesmo dia, no mesmo horário, o Tribunal de Justiça do Paraná, Academia de Letras José de Alencar, Academia Paranaense de Letras, Academia Paranaense de Letras Jurídicas, Legado Talareque de Queiroz, e a editora Boni Júris, que é a nossa mecenas, né? A nossa mecenas da cultura. Sempre nós estamos de mãos dadas com a editora Boni Júris. Apresento, Ode para Curitiba, de autoria do desembargador Assad Amadeu Iassim. O livro foi editado pela editora Boni Júris e é o quarto volume da coleção Helena Coludi, e será lançado no Tribunal de Justiça do Paraná, dia 1º de 10 de 19, terça-feira, às 19 horas. E ali fala o endereço do Tribunal de Justiça. Então, seria esse o convite também feito pela editora Boni Júris. Muito bom. Então, vocês vejam que beleza. O Assad Amadeu Iassim nós conhecemos. Um poeta querido de primeiro. A filha dele tinha uma série de...